Olá, eu sou a Andréia, sou a residente do segundo ano de radiologia daqui de Salvador. Eu sou aluna de João Paulo, do curso Raio-X completo, Raio-X de tórax, abdômen e músculo esquelético. Eu adquiri esse curso no finalzinho do R1 para o início do R12. Eu vi aqui no meu dia-a-dia, eu não sabia tudo de Raio-X. Eu comecei a acompanhar João Paulo no canal dele do YouTube e ele falava de coisas que eu não via. Então, eu acabei comprando esse curso. Está sendo bem proveitoso, aprendi bastante. Aumentei meu conhecimento em Raio-X, principalmente Raio-X de tórax, que é o que eu mais vejo em emergência, que eu ainda dou plantão. E alguns colegas ainda vêm tirar dúvida comigo. Se a gente tivesse essa base na faculdade, a vida dos nossos plantões da emergência seria diferente. Então, quem ainda puder, quem é estudante de medicina e puder comprar esse curso, eu acho que vale muito a pena, antes de você se formar, ter essa base em Raio-X. É uma coisa que faltou na minha faculdade e acredito que em todas as faculdades daqui de Salvador, que é o que eu posso falar. Não posso falar muito das outras faculdades do Brasil. A linguagem dele é ótima, é super didática, dá para todo mundo entender e eu acho que vale muito a pena. Então, me enriqueceu bastante. Gente, hoje eu sou uma outra residente em Radiologia por conta desse curso de João. É isso que eu tenho para falar para vocês. Aproveitem. Tchau. Tchau.